Como a relação familiar, ou enfim, a relação dos pais, influencia na vida emocional dos filhos, né? Sobretudo nessa fase que tá sendo retratada em todas as garotas em mim, né? Então, com certeza essa relação aí, o pai trabalhando muito, sendo ausente, nos exemplos que você deu ali pro Gustavo, por mais que às vezes ele ache que não deveria passar a mão, mas a mãe passa a mão e ele só ouve sim, então ele acha que ele pode fazer tudo do jeito dele. E o bacana é que mais pra frente ele vai se dar conta disso e vai tentar resgatar, não só a Giane, mas também a relação com o filho, né? E é mais difícil você tentar resgatar algo que de repente você deveria ter feito lá atrás, né? Eu espero que ele consiga pelo menos aproximar bem. Eu e o Júlio já desde o primeiro episódio. Mas ela nega pra ele quando ele vai falar alguma coisa, ela fala não, você tá doido, claro que não, meu amorzão. Você é meu amorzão. É o benzinho, é o benzinho. E ele sabe, ele também teve uma relação de amizade com o Júlio que também foi rompida. Sim, grandes amigos, sim. Mas eu acredito que eles devam resgatar essa amizade porque eu acho que essa amizade foi rompida por causa da Giane também. Sim, mas é uma questão mais do Júlio com o Alessandro e não do Alessandro com o Júlio. Ah, é? Não é uma coisa que os dois romperam. O Júlio rompeu com o Alessandro. Por quê? Aí o pessoal tem que ver, eu acho. Por questões do passado também. Por questões do passado também, né? Que tem a ver com esse com esse momento, né? Houve um evento que aconteceu no passado onde todos estão envolvidos. É. O Alessandro, a Giane, o Júlio, a Heloísa, enfim. É. E aí, isso aí é só pra, tipo, o último capítulo. Todos os adultos dessa série estão envolvidos. Estão envolvidos nessa questão aí. Estão envolvidos, né? Que é o desenrolar todo de por que chegamos aqui, né? Por que estamos assim, cada um vivendo dessa forma. Foi por conta do que aconteceu lá no passado. E vocês como pais, né? Como é que vocês veem todas essas questões, né? Por exemplo, essa questão da influência, do relacionamento dos pais na vida emocional dos filhos, da criação, do passar a mão. Olha, eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos, não. Você não é igual a Giane. Não, eu não sou, não. Eu sou aquela mãe que coloca todo mundo ali no lugarzinho ali. Não, brincando. Eu acho, assim, que a gente tem que ser muito clara com as crianças, sabe? Assim, é aquela coisa que você falou, assim, ah, eu ouvi muito não, mas eu nunca entendi por que. Eu tento explicar tudo pros meus filhos. Cada não que eu dou pra eles, eu tento explicar o porquê que eu tô falando não. é... Então... E eu tenho muito diálogo com eles, eu quero muito saber o que que, né, como é que tá a vida deles, o que que ele tá pensando. O meu mais velho, então, que já é, né, já tá... Ele tem quantos anos? Vai fazer 12. Né, tá nesse momento pré-adolescente, assim, hormônios, né, chegando, enfim. Muitas questões. Mas, por exemplo, é tão difícil porque a gente não... A gente não vem com o manual de instrução de como ser mãe e qual é a melhor maneira de educar uma criança. É... A gente vai no dia a dia tentando encontrar caminhos e tentando acertar e a gente se culpa pra caramba. A gente se culpa demais, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo errado? Será que, né, será que... Como será que eu devo fazer? O tempo inteiro a gente tá se questionando isso. Essa coisa das redes sociais é uma coisa que me preocupa muito. Então, eu dei uma proibida na minha casa. Esse negócio de celular durante a semana não tem. Vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer esporte. Os dois fazem esporte, sabe? É... E aí, no final de semana, eu dou uma liberadinha no videogame, no celular e tudo mais pra também... Porque também a gente não pode proibir tudo, né? Porque senão a criança vai viver com os amigos todos... A criança vira um o quê? Um... Uma pessoa que não sabe de nada, não pode. Então, você tem que dar um acesso, mas assim, você tem que limitar, sabe? Eu acho. Um tem 12 e o outro tem quantos anos? Sete. Sete. E... E é isso. Eu já passei um pouquinho da fase. É, o Juan já passou, né? As filhas estão com quantos anos? Já estão trabalhando. 9, 26. Né? Mas passou por essa fase, né? Passei, então. Não, eu acho que eu fui um pai mais moderado, assim, sabe? Eu fui... É... Não tão permissivo e não tão não o tempo inteiro, né? Eu fazia muito o que a Ju fala que faz com os filhos, né? Sempre tentei conversar muito, trazê-las pra perto de mim, né? É... Isso... É... O que eu ganhei com isso é a cumplicidade delas, a amizade delas, né? Hoje, quando elas estão, às vezes, com certos conflitos e tudo mais, elas ligam pra mim, elas conversam comigo. Ah, isso é muito legal. meu sonho, né? Mas, olha, eu confesso... Puro, meu sonho. Eu confesso que... Que depois que eu assisti esse filme do King Richard, do... Dos pais da... Das Williams, das cinistas, eu falei assim, nossa, eu fui um pai permissivo demais! Eu fui um pai muito permissivo, muito! Mas aí, com alguns pais, né? Que já têm filhos grandes e tal, é muito curioso, eu falo assim, ah, podia ter dado errado, né? Podia! Claro que podia! Podia ter dado errado! E eu acho que é essa a questão, assim, de paz, né? Assim, você não sabe se você está fazendo certo ou errado, porque na sua frente tem uma outra pessoa, né? Você não sabe que o que você está falando ou querendo dizer é o que ela está entendendo. Sim, exatamente isso, Juan. Então, é muito complexo. Por exemplo, essa coisa das filhas, mas elas te ligam pra dividir coisas com você, isso é muito especial. Sim, é. Isso é muito maravilhoso, isso é meu sonho. Isso é precioso. Meu sonho é, tipo assim, quando os meus filhos estiverem com as vidas deles, morando já longe de mim e tudo, que eles me liguem pra me contar da vida deles, que eles tenham prazer de me ligar pra conversar comigo, entendeu? Isso é precioso. Pra dividir as coisas comigo. Então, o meu sonho é esse. Agora, a gente só vai saber se a gente pegou esse caminho que a gente quer chegar lá, no objetivo, se a gente está no caminho certo, lá na frente. Você não vai ter resposta agora. Olha, eu acho que eu até hoje não sei se é resposta ou não. Mas então, por isso que eu acho que a gente, eu foco muito, é, é, claro que tem muitos, muitos altos e baixos essas relações, né? É, como todas as relações, né? Principalmente com, quando tem muita intimidade, quando é seu filho ali, né? É, é, e eu ainda estou aprendendo muito, 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 muito a ficar calado. Eu acho que a fase que eu estou com as minhas filhas, eu tenho que aprender a ficar calado. Ah, é? É, porque, assim, o que você tinha que ter falado, você já falou. Ela já tem a personalidade dela, ela já tem a personalidade dela, então, o que eu acho que o que precisa, hoje em dia, é um, é um, é você, é você ter um, nesse caso, não é um ombro amigo, né? É, é um ombro de pai ali, ser pai, hoje em dia, é diferente do que é, na idade, daqui, que, que os filhos da Ju estão, é, é, é diferente, mas é igual. É diferente, mas é igual. Quantas vezes, né, eu que perdi minha mãe, por exemplo, quantas vezes eu não quero, ai, eu queria deitar no colo da minha mãe, chorar um pouquinho, ou seja, você vai querer ser filho, em algum momento, em algum momento da sua vida, você vai querer voltar a ser, aquela criancinha lá, que fosse, ah, eu já queria tanto o colo do meu pai, queria tanto aquela coisinha aqui, ficar quietinho só, e existem esses momentos, né? Então, acho que a vida é esse, por isso que a vida é maravilhosa, né? Porque tem esses, essas complexidades todas, e a gente saber, é, ter o olhar, para identificar, é, quais são as necessidades, nesse momento que você está vivendo. Não ficar olhando muito para o que passou, nem ficar muito, olhando muito para o que vai vir. Não se culpando muito pelo que, pelo que fez. ou deixou de fazer. Ou deixou de fazer. Ou deixou de fazer, então, assim, é, eu, sinceramente, eu, quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, eu fiquei uns dois dias, assim, caramba, cara, como eu fui assim, permissivo, esse cara ali, pá, 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 parecia que ele, que ele realmente tinha escrito, o destino das filhas dele, né? não que eu queira fazer isso, não que eu queira fazer isso, não que eu quisesse, pelo contrário, porque eu sempre, é, é, as alimentei, assim, olha, veja qual, mais do que o que você quer ser, que estilo de vida você quer ter, que tipo de liberdade você quer ter, né? Tem pessoas que, que, que querem ter um emprego, trabalhar ali, ser funcionário, ou seguir uma carreira, pá, 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 outros não, e eu acho que muitos jovens, hoje em dia, porque antigamente, né, na minha época, assim, ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico, dentista, ou funcionário público, né? É, eu acho que a gente tem que estar, o mínimo que a gente pode fazer, é estar atento, sabe, ao que está acontecendo na vida das crianças, e se livrar de culpa, né? Porque culpa não é legal, a gente tem essa coisa de se culpar muito, né? Eu acho que a gente tem que estar,